Olá cambas, daqui quem fala é o Inácio Marcolino Stonga, dono deste canal. No vídeo de hoje estarei lhe falando sobre como tu deves ter acesso a uma conta simplifica no Standard Bank. Para ter uma conta simplifica no Standard Bank é muito simples. Mas basta tu teres o cartão de contribuinte atualizado, cópia do BI, BI original. De momento ainda eles dizem para que tu leves 1.000 Kwanzaa, esse é o valor que eles estão a cobrar para abertura de conta no Standard Bank de Angola. Ele é um banco que já opera em Angola há mais de 30 anos, é um banco sul-africano. Então, estas são as informações que eu lhe passei, caso tu queiras ter acesso a uma conta bancária no Standard Bank em Angola. Para mais informações como estas aqui que tu procuras, bota ali nos comentários se você não entendeu, tem alguma dúvida. Inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações para não perder vídeos e conteúdos como este. Um grande abraço, estamos juntos e fui!